Bom dia, eu queria começar com você fazendo uma auto-análise da sua participação na partida em Bragança Paulista. Bom dia, é um prazer estar falando com você. Bom, eu acho que eu pude ajudar bastante ali na marcação, às vezes segurando a bola, sofrendo faltas ali, para o time sair de trás e esperar um pouco, porque estava um jogo muito truncado ali e eles pressionam bastante ali. Eu acho que foi uma participação até boa, acho que pude ajudar com o gol. E é isso, procurar crescer cada vez mais. Você tem uma história até chegar aqui, né? De repente você chegou quietinho aí, veio com os meninos do Coimbra, você e mais dois, passaram períodos de avaliação, apostaram na sua permanência, mas você não teve oportunidades reais de jogar. E agora, de repente, na série seu, o Jamie voltou com a virose e, não, o Caio, cara, foi super bem no início, né? Continuou brigando depois pelo seu espaço. Esse período que você passou, que apesar de serem seis ou sete meses, ele foi muito comprido, ele foi muito longo, ou as coisas estão acontecendo na velocidade correta? Bom, a gente trabalha e espera sempre que possa ser um pouco curto, né, esse período. Mas eu acho que foi muito bom, acho que eu não deixei cair em nenhum momento, trabalhei forte, esperando a oportunidade. E quando ela apareceu, eu estava pronto e pude aproveitar da melhor maneira possível. Acho que é manter, manter quietinho ali também, né, porque estou jogando agora, fazendo gol, não. Vou continuar trabalhando forte para procurar crescer na competição e, junto com o clube, levar esse tão sonhado acesso. Até porque você conta com a confiança dos seus companheiros, do grupo, né, de jogadores, você conta com a confiança da comissão técnica. Um ou outro torcedor pode ter alguma desconfiança e falar assim, puxa, porque, afinal das contas, é uma responsabilidade substituir um jogador como Jamie, por exemplo, que tem uma rodagem grande no futebol e que, nessa série C, havia marcado quatro gols e dado seis assistências, né? Uma campanha pessoal dele muito boa. É uma responsabilidade para você ou você encara alguma oportunidade para você lá e mostrar? Não, encara alguma oportunidade para mim. Eu acho que é muito difícil mesmo substituir o Jamie. Acho que a gente tem características diferentes, um pouco diferentes. E, bom, eu estava ali, procurando aprender com ele também muito e esperando a oportunidade. Independente do que aconteceu, acho que eu estava ali pronto, esperei a oportunidade de chegar de novo e pude aproveitar e procurar manter agora e crescer cada vez mais. Rapaz, você, eu não sei se é porque os zagueiros adversários estão começando a te conhecer agora, né? Porque apesar de você ter uma carreira, mas está aparecendo mesmo para o futebol nesse momento aqui, no eixo de São Paulo. Rapaz, você é chato demais para fazer a zagueirada, cara. Os caras não esperam que você faça aquele tipo de coisa, você não perde uma, cara. A gente procurar trabalhar da melhor forma ali. Procurar ajudar o time ali. Acho que eu devo estar ajudando, né? Porque se os caras não gostam disso é porque eu devo estar ajudando bastante ali. E é procurar manter isso. E procurar também ajudar com gols e assistência. Você tem um pouquinho menos de 1,80, né? 1,78 mais ou menos. Mas você tem uma impulsão muito grande, cara. Porque você disputa a bola com os zagueiros, do Bragantino, por exemplo, todo grandão, quase do evento de altura. E você disputava com eles, pau a pau ali, cara. A bola pelo alto. Você trabalha bastante esse lance de impulsão? Não, a gente sempre trabalha, né, professor, ali. Trabalho os físicos, com saltos. Trabalho muito ali com o Renatinho, finalização de cabeça. Isso tem me ajudado bastante. Eu nunca fui muito bom de cabeça. Nunca fiz muitos gols de cabeça. E aqui eu já fiz dois. Fruto de muito trabalho. Acho que toda semana, pelo menos, tem trabalho específico pra isso. Pra finalização de cabeça ali. E isso tem me ajudado muito pra posicionar ali dentro da área e poder atacar a bola, que eles cobram bastante isso. Voltando no jogo do Bragantino, o gol que você marcou, não é que era um gol inesperado, mas a jogada, como aconteceu, ela foi muito rápida. Ela tava lá na direita com o Pimentinho. E o Pimentinho achou um passe espetacular, né, pro Felipe. Pro Felipe, perdão. Aí o Felipe não conseguiu marcar aquele gol. E o seu gol veio lá de trás, construído pelo Yuri. Na linha defensiva ainda, achou o Felipe. Você já esperava aquele cruzamento ali no meio da área? Vocês combinaram isso? É treino ou deu tudo certo? Não, no começo eu não esperava muito. Eu achei que ele ia tentar uma jogada individual ali, mais pra cima. Depois que ele cortou pro lado e arrastou, eu imaginei que ele fosse cruzar e correr pra área. Acho que ele foi muito feliz no cruzamento. Foi, eu acho que, 50% do gol dele. E eu pude ser feliz e aceitar uma boa cabeçada ali e fazer o gol. Esse resultado de vitória diante do Pimentinho foi importantíssimo pra vocês. Porque vocês tem uma sequência de quatro jogos e apenas um em casa, né, que é o próximo contra o Luverdense. Pimentinho fora, depois sai com o Cuiabá, depois sai com a Volta Redonda. Ganhar fora de casa, que já tá virando um hábito pra vocês, é um negócio, imagino eu, maravilhoso e satisfatório pros clãs de vocês, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente sempre entra em campo pra ganhar, independente se é dentro de casa ou fora. Acho que esses pontos conquistados lá foram muito importantes pra gente, porque, querendo ou não, é um adversário direto. A gente vai manter assim, vai procurar fazer nosso dever de casa e procurar tirar pontos dos adversários fora também. Pra finalizar, vem aí o Luverdense, numa situação complicada, né, acabaram de perder o clássico deles lá em casa. Aliás, perderam os dois clássicos, na casa do Cuiabá e nesse ano de semana em Lucas do Rio Verde. Então eles vêm pra cá com a missão de, no mínimo, não perder. É um momento de tomar cuidado, de observar e saber usar inteligência pra encarar uma equipe nessas circunstâncias? Também, também. Acho que todos os jogos que a gente vê no primeiro turno são todos os jogos difíceis, todas as equipes qualificadas. E eles vão em equipas, com certeza, vão dar muito trabalho pra gente. A gente vai procurar trabalhar essa semana, estudar eles, pra procurar ganhar, fazer os três pontos, fazer o dever de casa, que é o mais importante. Pra finalizar dessa vez, eu prometo. O que você está projetando pra o seu futuro, levando em consideração que o seu futuro é amanhã? Bom, quero manter aqui, quero dar muita alegria pra esse torcedor. Procuro crescer cada vez mais, cara. Muita vontade de crescer na minha vida. E por isso eu tenho que estar muito bem aqui. E eu vou trabalhar muito pra que isso aconteça. Tchau.